Salve, salve galera! Começando aqui mais um vídeo, esse vídeo tá dando pra vocês um OptiFile aí pro demo do PED 2020. O OptiFile lançou esses dias já, mas eu queria estar esperando vocês o cara lançar, tipo, metade completa já, pelo menos, que... Esse OptiFile é da equipe Emerson Pereira, os créditos vão estar tudo na descrição aí do vídeo, se vocês quiserem estar vendo o próprio canal dele aí. Mas então vou estar dando pra vocês um tutorial aí de como instalar. Então, é isso pessoal, se vocês gostarem do vídeo já vão deixando o like aí, se inscrevendo no canal, porque... Esse OptiFile aí tá bem legal, cara, não tá bem completo, mas tá bem legal, cara. E... então, bora pro tutorial. Bom galera, aqui no... no começo... no começo aqui do tutorial vocês vão... vocês vão estar precisando de um pendrive de 4GB ou mais. Que pode ser 4GB ou mais. E aí vocês vão... vão pegar o pendrive de vocês e colocar no seu computador ou notebook que vocês estão usando aí. E vão... botar aí, tá? Aí quando conectar aqui vocês vão baixar o link que tá aí na descrição do vídeo. Tem o link do OptiFile pra vocês baixarem aí pelo Mediafire. Então, depois que vocês baixarem, vocês vão vir em Downloads. Que o negra vai ser o negra que vocês têm baixado, mas o meu, passei aqui pro documentos. Mas o de vocês vai estar em Downloads. O arquivo vai vir assim, ó. Vai vir assim, vocês vão vir aqui, ó. Em... vou botar a luz aqui. Vocês vão vir aqui, vão apertar. E apertar com o botão direito do mouse. E vão vir aqui, ó. Extrair para OFDEMO. Tá vendo? Aí vai tá... vai tá... extraindo aí. Pode... demorar um pouquinho, dependendo do computador de vocês. Esperar aqui. Deu. Depois daqui, vocês vão vir... vão vir com o botão direito. O botão direito aqui e vão vir em Copiar aqui, ó. Copiar. Depois que vocês copiar, vocês vão lá no pendrive de vocês. Vão entrar aqui nos arquivos do pendrive. Vão... vão apertar com o botão direito. Vão vir aqui em NOVO. Depois de NOVO, vocês vão vir aqui em PASTA. Aqui na pasta, vocês vão colocar o nome de WEPES. W-E-P-E-S. Tem que ser assim, pessoal. Se não tivesse o nome da pasta, não tem como vocês conseguirem entrar no... O... O Play 4 não vai conseguir ler. O coisa. Tá. Depois que vocês criarem, vocês vão entrar na pasta. Vão vir aqui na... dentro da pasta e vão botar aqui. Colar. Vamos apertar o botão direito e colar. Aqui. Aí vai tá passando aí. Rapidinho. Rapidinho aqui, vai. Opa, pera aí. Vamos esperar aqui. Agora deu uma demoradinha. Mas quando terminar aqui de... Ó, apareceu... Sim. Depois... Depois que terminar aqui, eu vou voltar, pessoal. Aqui, pessoal. Aqui depois de... De ter passado completamente o... O... O arquivo da Optifine pro... Pen Drive. Agora vocês vão tirar o Pen Drive da... Do computador notebook de vocês. E agora a gente vai pra parte do PS4. Então, vamos lá. Aqui, pessoal. No PS4, vocês vão pegar o Pen Drive de vocês aqui. O Pen Drive. E vão conectar aqui no PS4. Deixa eu conectar aqui. Aí, tá bem conectadinho. A gente vai vir aqui no menu da demo. Do PS20. Vão vir em configurações. Vão vir aqui em... Editar. Vão vir em editar aqui. Esperar. E aqui vão vir em importar e exportar aqui, ó. Importar e exportar. E aqui... Nós vamos aqui, ó. Importar o time. Aí apertar OK. Vão vir aqui, ó. Vão vir aqui no... Aqui no Pen Drive. E aqui nós vamos selecionar o... O botão aqui, ó. Quadrado. Vai... Vai selecionar tudo aqui, ó. Todos os times. La Liga. A Premiere. A... Opa. Deu uma falhada na voz. E também a SkyBet, que é a segunda divisão. E aqui vão vir em acesso configurações. E vamos... Vamos... Deixar essa primeira caixinha aqui ativada. E vamos apertar OK. Aí vai estar instalando os Optifiles. Então, pessoal. Aqui eu voltei. Ah... Dei um corte aí. Dei um corte. Porque deu uma... Tinha bugado o vídeo aí. Mas eu dei um corte rápido aí, mas... Ah... Aqui tá completo agora. Depois de... Depois de ter feito tudo o que eu falei. Vai estar completinho aqui. Aí é só apertar OK aqui. Que vai estar salvando. E agora a gente vai ver os times aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Todos os times aqui, ó. Licenciados, ó. O Liverpool, que não tava, ó. O Master City. Todos os times aqui, ó. Segunda divisão também, ó. Tá vendo, ó. O Furra. Furra desceu pro segunda divisão. Liga Espanhola também, ó. Bem a... Os... Os Kutu do HD. HDzão mesmo. Emerson Pereira fez um trabalho excelente aí no Optifiles. E os créditos não tá... Não esquecendo... Os créditos vão estar na descrição do vídeo aí. Quem... Quem não... Quem achar que é falcatrua, né. Aí aqui ainda falta... Falta atualizar, ó. Mas aqui o Emerson Pereira vai... A equipe dele vai conseguir fazer. Mas aqui, ó pessoal. Tudo licenciadinho. Tudo... Bonitinho, ó. Bem legal mesmo o Optifiles. E isso aqui fica salvado, tá pessoal. Vocês vão... Vão... Por isso que eu tô lançando esse vídeo. Porque quando vocês instalam esse Optifiles. Ahn... Já fica... Salvado pra quando lançar o jogo completo. Seja... Mídia física ou digital. E tal. Tá pessoal. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí. Se não são inscritos. E... Deixa o like no vídeo se gostarem. E... É isso pessoal. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.